Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Autotelling News. Eu sou o Calvin Farias, o seu careca favorito. E aqui no canal eu comento sobre notícias do mundo automotivo, duas vezes ao dia, meio-dia e sete da noite. Você tá bom? Tomara que você esteja muito bom aí. Eu estou bom daqui, meu dente parou de doer, que eu fiquei reclamando de dor de dente nos últimos, sei lá, fiquei uns seis vídeos reclamando aí. Mas enfim, parou de doer meu dente, estou bom de novo. E é o seguinte, eu estou gravando esse vídeo aqui logo depois que se encerrou aí o CIMA Show. Eu não vi muita coisa sobre o CIMA Show, eu vou ver depois se eu gravar esse vídeo aqui. Mas eu quero já trazer esse vídeo com duas coisas que eu vi que me chamaram a atenção. A primeira delas foi uma coisa que eu já vou entrar já, mas é que primeiro eu queria mostrar que eu sou hipócrita. Eu não lembro em que vídeo foi, não lembro o que eu disse, eu lembro que eu falei que eu achava o 400Z feio, o Nissan 400Z. Principalmente por causa da direnteira aqui e tal, do parágrafo com a grade quadrada, não sei o que. E essa foto aqui foi eu que tirei no evento que eu fui um tempinho atrás aí, foi acho que no mês passado. Essa foto foi eu que tirei e vai sair um vídeo onde vai fazer sentido essa foto, porque eu estava nesse lugar que tinha esse carro. Esse aqui é o único 400Z do Brasil. E aí quando eu vi esse carro pessoalmente eu falei, hum, as fotos enganam, as fotos enganam. Fotos nesse ângulo assim, 3 quartos, costuma normalmente deixar ele mais largo do que ele realmente é. As fotos enganam. Esse carro pessoalmente é muito bonito sim. Eu quebrei a minha cara, quebrei a minha cara. Esse carro pessoalmente, ele é muito baixinho. É muito, muito, muito bonito. Eu fiquei tipo, caralho. Eu fiquei impressionado o quanto esse carro é muito mais bonito pessoalmente do que por foto. Eu só queria deixar essa retratação aqui. Depois vai sair um vídeo no canal principal onde aparece esse carro aqui. Depois vocês assistam lá. E aí falando no 400Z, que é o motivo de eu ter começado mostrando aquilo ali, é porque foi mostrado no CIMA Show. Esse brinquedinho aqui, eu falo. Eu falo isso desde o ano passado no canal principal. Supercarros geram tendências. Falei isso, eu acho que muito, eu falei isso muitas vezes lá. O que nós tivemos esse ano? 911 Dakar, Huracan Esterato. Não passou o que? Seis meses do lançamento do Huracan Esterato? Tá aqui, ó. Já temos um primeiro protótipo. Isso aqui foi um on-off feito pro CIMA, pra expor peças que estão nesse carro aqui, né? Peças da Nismo e de outras marcas também. Como é o CIMA Show, né? O CIMA Show, ele foi pra mim uma... um tapa na cara da vida adulta. Porque quando eu era criança, eu achava que o CIMA Show era um evento com um monte de gente que tunava carro e que não sei o que, que era muito foda. Aí eu cresci, fui entender de fato o que é o CIMA Show e é um puta evento corporativista pra caralho. Chamam um monte de jornalistas e marcas pra verem o que que as marcas têm a oferecer de novo e pros jornalistas comentarem isso. Não tem a menor graça, não tem a menor vontade de ir num CIMA Show dentro dos galpões. Dentro. Lá fora. Aí lá fora sim, é do jeito que eu imaginava. Lá fora é da hora. O dia que eu for pro CIMA Show, eu vou passar muito mais tempo lá fora, vendo a galera lá fora do que lá dentro do galpão, né? Mas enfim, de vez em quando ainda assim aparecem algumas coisas legais e uma delas foi esse carrinho aqui, né? Que é claramente inspirado no que foi feito recentemente, o 911 Dakar. Por mais que eles buscaram uma customização visual aqui, que na verdade remete a este outro carinha aqui, ó. Que foi o vencedor do rali na... isso é onde? Isso é leste ou oeste? Acho que é no oeste da África. Foi um rali, um safari rali vencido pela Nissan em 71, usando um 240Z. Então isso daqui é o tataravô, talvez tataravô deste carro aqui. Muito legal a referência, muito legal. Claramente uma inspiração e uma homenagem aqui nesse one-off. Eu nem sabia desse carro aqui, vou ser bem sincero. Eu pesquisei enquanto eu tava vendo aqui, vendo a notícia e tal. Eu não sabia que tinha existido um 240Z de rali. E pra mim a homenagem foi muito bem feita, cara. Ficou muito legal. Ficou tão legal pra mim quanto aquela homenagem do 911 Dakar com a pintura da Hotmans. Ficou muito foda. Aí o carro ele teve... eles aumentaram uns 5 centímetros, né? De suspensão. Tem várias peças da Nismo aqui e tudo mais. Tem pneus Yokohama também, que são pneus novos. Tem essa roda Nismo Safari, que ela é uma roda nova também. Tipo, quase tudo que foi usado de customização desse carro aqui vai estar à venda nos próximos meses aí, né? Colocaram também essas lanternas aqui que são da Nismo também, né? Então tem um monte de produtos aqui pra serem vendidos pra quem quiser fazer uma customização dessa no futuro também, né? E aí pegaram a versão lá do 400Z Nismo. Não sei se pegaram o... Não sei se pegaram o motor do 400Z Nismo ou se é só o 400Z normal, né? Acho que é o 400Z normal, não é o Nismo não. V6 de só 400 cavalos. Manco, né? Manco, 400 cavalos na sua traseira. Fraquinho, né? Tomaram o cu. Cara, ficou muito bonito esse carro, velho. Ficou muito legal. Tem alguma coisa tão irracional nesses carros potentes, legalizados pra rua e só que preparado pra rali? Tem alguma coisa nisso aqui no Huracan Esterato, no 911 Dakar, que eu não sei, cara. Deve ser muito foda pilotar isso aqui, porque tem a suspensão que aguenta a terra, tem o pneu feito pra andar na terra. Só que daí eu fico me imaginando dirigindo isso daqui e eu não teria que ficar naquela posição de cadeira dos SUV, por exemplo. Cara, isso aqui é muito foda, velho. Eu não ia frear em uma lombada com isso aqui. Eu já nem freio direito, mas eu não ia frear em nenhuma lombada com isso aqui. Eu ia adorar dirigir uma merda dessa. Muito mais que qualquer SUV aí, essas porra tudo. Cara, que carrinho legal, velho. Que carrinho bonito. A roda também é muito inspirada nos carros clássicos. Aí trouxeram aqui, né? Pegaram, tiraram lá do museu lá, o 240Z pra fazer essa sessão de fotos aqui. Ficou muito foda, cara. E aqui também fica um contraste de gerações, né? Como que... 971, então são 52 anos, é isso? 52 anos. Olha como que os carros cresceram, né? Com os últimos tempos, né? Bizarro. Mas é isso, gente. Agora que eu vi pessoalmente um 400Z, eu passei a achar ele bonito. Passei a achar bonito. Me julgue. Mudei de opinião. Calvo hipócrita. Até porque vocês sabem muito bem, né? Que eu falo que vou fazer uma coisa e nunca faça, né? Quem viu o canal principal sabe aí, né? Eu não sou muito convicto, não. Eu mudo de opinião muito fácil. É só eu ver isso aqui, ó. Andando na terra assim, ó. Mudei. Pra mim é lindo. É lindo. Puta que pariu, cara. E o 911 Dakar e o Raccoon Esterato são caros pra caramba, né? Isso daqui, o preço dele nos Estados Unidos, é o quê? É sete e poucos mil, eu sempre esqueço. Mas é na casa dos 50, 60 mil dólares. Seria possível ter um desse daqui, entendeu? Tipo, é muito mais palpável um 400Z Safari desse do que o 911 Dakar. Achei do caralho. Achei foda. Até usei palavrão que eu nem queria, mas achei, mano, muito legal. Muito legal mesmo. Parabéns à Nissan. Isso daqui é muito mais a cara da Nissan, da Nissan legal dos anos 70, 80 e 90, do que aquele Hyper Force. O Hyper Force é o lado corporativista e chato da Nissan moderna e isso aqui é o lado legal da Nissan que ainda respeita as origens, né? Digamos que só a Nismo salva dentro da Nissan, né? Muito foda. E outra coisa que eu vi também no Cima Show, né? Como eu falei, eu não vi muita coisa, né? Eu não vi muita coisa a fundo e tal. Mas eu vi que fizeram um GR Corolla da Tom's. Essa preparadora Tom's, eu não sei nem como é que eu pronunciei direito, essa preparadora Tom's. Eu lembro que eu vi ela no GT4, mano, no Gran Turismo 4. Ah, a Tom's também tem a ver com esse Supra de corrida? Eu realmente não sei, eu não me importo com metade das coisas da cultura japonesa envolvendo o carro, envolvendo tudo. Eu não sei, Japão não me atrai. Eu acho que tinha um Skyline da Tom's no GT4. Nossa, apareceu bota, que isso? Vamos entrar aqui na wiki do Gran Turismo. Ah, tinha só o Chaser só? Ah não, o GT4 aqui é ruim no GT4. É isso mesmo, é só o Chaser. Nossa, pra mim tinha mais carros da Tom's no Gran Turismo. Esse nome não me era estranho. Enfim, eles chunaram um GR Corolla pra levar no Sima Show. Ah, e esse aqui já foi pra um lado mais chune mesmo, um lado mais tanning, mais clássico ali. Nossa, cara, tinha umas coisas no Sima Show quando eu era criança. Deixa eu até ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês. Vamos botar um Sima Show de 2005, por exemplo. Véi. Olha como que era o Sima Show de 2005, velho. Que doideira. Era uns carros chunados. Olha, tinha uma... Olha esse Fusion, mano. Deixa eu abrir a imagem dela assim. Olha o Fusion chunadaço. Meu Deus. Mas no fundo eu sinto falta dessa época, cara. Era legal. Nossa, acho que eu tinha visto que tinha esse RX-8 azul aqui. Lembro desse também. Nossa, caralho. Esse carro fez um puta Dom Voroço no Sima Show. Enfim, enfim. Digitem aí Sima Show de alguns anos antigos que vocês vão ver muita coisa engraçada, cara. E por algum motivo se a gente tirar essa parte que o Sima Show tinha muito carro coloridaço, assim, né? Com muito adesivo, não sei o quê. Tirando isso, essa customização aqui desse GR Color me lembrou uma coisa ali mais raiz ali do Sima Show. Eu não achei muito bonito não, viu? Não achei muito bonito não. Achei que essa parte quadrada aqui da grade prolongada aqui... Não sei. Não sei. Acho que distoou demais do resto do carro. Teria que ver pessoalmente também, né? Porque eu reclamei da grade quadrada do 400E e hoje em dia eu achei bonita, né? Mas por foto eu não achei legal não. Achei bem feinho. Já a roda e o aerofórdia eu achei legal pra caralho. Ficou bem legal, velho. Bem legal. Estou ansioso para ter a chance de pilotar um GR Corolla um dia na minha vida, cara. Isso vai acontecer. Eu ainda vou pilotar, cara. Nossa, o bagulho tá com cinco escapamentos. Na época que eu assistia o Sima Show e tudo mais. Assistia não. Na época que eu acompanhava o Sima Show nas revistas e tudo mais. De vez em quando acho que passava também a matéria do Sima Show no AutoSport, na Globo e tal. Meu pai, meu pai pra mim encher o saco, ele falava assim... Olha ali. Esse carro tem quatro escapamentos? Então ele tem quatro turbos? Olha ali que é quadriturbo. Aí ele apontava pra um Siena com quatro ponteiras de escape na rua. Meu pai, só pra me irritar, ele falava que quanto mais escapamento o carro tinha, mais turbo tinha. Eu falava, mano, nossa, velho. Aí você imagina aí o calvinho ali, pequenininho. Não, pai, tá... Não fica lá no motor, o escapamento não tem nada a ver. Ai, ai, ai. Enfim, cara. Sima Show me traz nostalgia. Eu vou ver se teve mais coisas legais aqui. Vou fazer também um compiladão de coisas legais que tiveram no último Sima Show e agora que acabou oficialmente, né? E comentem aí se vocês também gostaram desse Nissan Z Safari. Eu achei do caralho. Esse vídeo ficou por aqui. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu!